Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly Cristina, sou Cake Design e hoje eu vim trazer para vocês a modelagem da galinha pintadinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, aí se inscreva, curta e ative a notificação aí para você poder receber os próximos vídeos, tá bom? Para fazer a galinha pintadinha, a gente vai precisar de um bombom, que eu fiz com a forminha da BWB de 40g, pasta americana azul, tingida com corante soft in gel, branco, preto, vermelho e laranja. Vamos precisar de estecas, pincel e corante branco e preto em gel, tá? Para começar, a gente vai fazer aqui o corpinho da galinha pintadinha, então vou pegar aqui um pouquinho de massa, vou fazer uma bolinha, um cone, agora eu vou fazer uma marcação aqui nela para separar o corpinho da cabeça, ó, só passar, colocar o dedo aqui e fazer, aí eu vou dar uma achatada aqui. Para colar ela aqui no bombom, a gente passa um pouquinho de água, coloca, vai acertando aqui no bombom, para ela ficar no formatinho aqui do couro certo. Agora nós vamos fazer o pézinho da galinha, um pouquinho de pasta laranja, vamos dividir aqui no meio, para fazer os pés. Aí eu coloco aqui embaixo, juntando o corpinho do bombom. aí a gente vai marcar aqui em cima, eu faço duas marcações, uma aqui, uma aqui e dou uma empurradinha aqui, ó. Aí do outro lado a mesma coisa, uma e uma e dou mais uma empurradinha aqui para fazer o pézinho dando certinho. E vou virar aqui para medir como ele fica. Prontinho, o pé da galinha está pronto. Agora nós vamos fazer as olhinhas. Um pedacinho de massa branca, ó, uma bolinha, vou dividir aqui no meio, aí vou ter dois. Vou fazer duas bolinhas, dois caracinhos de feijão e vou colar aqui na para fazer o pézinho da galinha. Um pouquinho. Vou colocar os dois aqui. Vou virar aqui para poder acertar o o olhinho dela aqui. Aí agora a gente vai colocar a bolinha preta do olho dela, ó. Pega um pedacinho de massa preta, um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. A gente vai dividir aqui no meio. Um. Dois. Vou colocar aqui no olhinho da galinha. Aí a gente vai acertando aqui e vai apertando para poder fazer o formatinho aqui do olhinho dela. Ó, tudo colocou aqui já. Agora vou fazer o bico. Um pedacinho de massa laranja. Faz uma bolinha. Faz uma bolinha, uma coxinha. Aí eu vou achatar essa coxinha aqui para fazer como um triângulo. Um triângulo bem gordinho. Ó. Vou colar aqui embaixo do olhinho da galinha. E vou mostrar para vocês já como fica. Tá vendo? Toda empurradinha aqui. Agora vamos fazer a parte aqui do... debaixo aqui do bico da galinha aqui. Agora vou colocar um botinho só de água. Uma coxinha bem pequenininha e enche a cola aqui. Aqui rapidinho. Coloca. E já vem enfiando a pele aqui. Olha aqui. Ó. Tá ficando fofinha a nossa galinha. Vamos fazer agora o cabelinho da galinha, ó. Vamos fazer três bolinhas. Uma, duas, três. Deixa eu mostrar aqui mais para trás. Três bolinhas. Aí vamos fazer uma coxinha, duas coxinhas, três coxinhas. Vamos juntar as três. Vou colocar aqui em cima na cabeça da galinha. Tá criando forma a nossa galinha, né? Aqui. Agora tá faltando o quê? As asas da galinha. Vamos fazer as asas. As asas, vamos precisar de pasta azul. Vamos dividir aqui, ó. No meio, mais ou menos, para fazer as duas asas. bolinha, coxinha, a chapa. Já temos a mazinha aqui. Aí eu vou agora apertar, fazer a marcaçãozinha dela aqui, ó. para poder colar no corpinho dela. Passar aqui no meio. Ó, uma tá aqui. A gente já faz a outra, gente. A outra. A chapa. A gente faz a marcaçãozinha aqui que tá aqui, né? Já temos a outrazinha aqui. Vou virar ela para mim e ver como é que tá aqui. Agora a gente vai fazer a marcaçãozinha que a galinha tem embaixo, parecendo uma sainha com essa plaquinha aqui, ó. Uma e duas. Uma e duas. Olha como é que fica. E aqui é onde a gente vai vir com o palitinho para fazer a bolinha dela, ó. No corante branco, eu venho aqui, ó, ponho, dou uma ameladinha e venho aqui só dar uma pingadinha aqui, ó. Um e duas. Um e duas. Aí novamente. Um e duas. Olha, gente, como tá ficando linda a nossa galinha. Agora nós vamos fazer os cílios da galinha. Com o pincel bem fininho, no corante preto, eu venho aqui e faço dois cílios. Um e duas. Um e duas. E agora do outro lado. E agora do outro lado. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem o curtir aí. No próximo vídeo, vou trazer mais modelagens bem facinho e bem linda pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais!